Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Coringa. Eu? Não. Quantos mortos? Apenas um. Sorte sua. Tá bem. Você tá muito bem. Você é um cara de sorte nesse programa. Sabia? Eu sou. É. Eu sou. Eu vou. Eu vou. Diga. Eu vou. Eu quero jogar o olhar. Vai ter. Vai ter. Você gosta de jogar o olhar? Você já jogou morto. Já? Não, porque eu não vi nada. Vai. Joga. Agora sim. Vai de quê? Eu, meu filho, jogar o olhar. Então bota a mãozinha. É jogar o olhar que é meio bom. Foragido tenta enfrentar a polícia, mas morre em confronto no norte do Paraná. Esse bicho é doido. Doido, doido. Doido, doido. Esse é doido. Doido, doido. Enfrentar a polícia na cara é doido. Esse bicho é doido. É doido. Carla Ribeiro, quanto? Obrigado, Carla Ribeiro. Olha que a brabeza acabou, viu? Olha toda... Olha toda... Olha o pescoço. Olha todo tatuado. Isso ajuda muito para pedir emprego, não é? Ajuda. Ajuda muito. Está um negócio bom para o currículo do cara? Vai tatuar o pescoço, a sobrancelha, do lado aqui. Ajuda muito para trabalhar. Muito. Não, porque no Brasil não tem preconceito, não. Isso é mentira desse povo velho. Bote mais, que ajuda bastante. Tem aquela imagem lá? Está buscando? Quando estiver pronto, você me avisa. Tem a imagem dele lá, mandando recado para a polícia, olha. Olha, olha. Que abraça. Fábio, está queimando agora no fogo do inferno. Olha. Que cabra. A gente tem uma tatuagem todinha. Coloca a imagem, pelo menos. Por favor. Aquela imagem. Olha. Está sem o áudio, mas... Olha. 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 Toda imagem para pegar aquele, menos de cinco segundos. Eu esperando. Não é possível, não. Eu gosto de fita. Dá o Matik. E o Metsk. E o Lolo, né? Vamos lá. Play. É muito mais de jeito. Solta aí, vai. Pronto, acabou. Está bom. Está bom. É.